Infection Z é o melhor Se você nunca jogou Infection Z Venha jogar Infection Z As árvores não deixam eu matar eles Matei um Matei dois Acabou as balas Cadê o outro? Marrei os três Vou rodar o outro Até 10k de bala O que? O rude de arma ali É Matei Tô vendo um saiu Saiu da base Saindo direitinho aqui Olha lá Dois, dois, dois Vou descer lá pra lá Boa Tô vendo o outro Tô vendo o outro O cara passou reto Que desejo Qualquer que morreu Ele tá lá buscando os caras pra detravar Lá de novo Tô vendo um cara Tô vendo um cara Tô vendo dois caras Matei um Tô vendo Sei lá, alguma fornei um pouquinho pra baixo Tô vendo o outro Matei Os dois Pegar o loot aqui Só pra eles não pegarem Depois eu te drop Ah lá, tô vendo o outro Cadê a cara? Esse tá em cima do mu Eu vou subir pra ele Matei O cara pulou do P2 Tornado Que porra tá acontecendo aqui Full loot Quem quiser Olha lá, caiu mais um na água Na água? Matei Olha o David Olha o David Olha o David Olha o Tecão Boa Eita, eita lenda Gente, quase um pente Pra matar um cara Vai levar o famoso Aqui, outro cara Aqui Outro cara Vai matar o C dele Vai gastar uma TP nesse carai Cadê, cara? Matei Carapê, mata Tem que ser bom demais Tu não tá entendendo Mata, mata Deixa eu pegar a pistola dele Deixa eu pegar a pistola Pega aí, pega aí Cara, tá difícil hein Pegar o loot Aqui, aqui, aqui Eita Deletei, matei Eles são dois Eles são dois Os dois tão aqui? Não sei Eu matei um Peguei a mochila Calma aí Tô vendo o outro Tô vendo o outro Ah, é zumbi Zumbi Ah, ele não pode dar a cara Nem pude, né Olha lá, deu a cara Deu a cara Matei Toma, lixo Tô indo pelo outro lado Aqui, pela direita Só tem um Ou é da torre, será? É o da torre Esse é o Não, tem um da torre Ele caiu de pequeno Na torre, ó Tô vendo o outro Tô vendo o que te matou Matei o que te matou O corpo dele tá lá pra torre Tô vendo o da torre Tá descendo a torre Errei o tiro Tô de pistola Tô de pistola já Andando aí pra ajudar Lixo Ih, parou aqui Fudei o ghost Aonde, 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 aonde Ai Na escada, na escada Aquela escada que eu tava pegando o corpo Pulou da baixa Olha o cara de moto Dois caras de moto De quem? Ah, morri pro outro